No juramento, ninguém vai se morar no mundo, oh Deus Prazer se acabou lá no fogo dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas, polícia ainda prefiro Ouvir um verso de Sama, tanto escuto a som de ti Eu não sou do tempo das armas, polícia ainda prefiro